Bimbom, a maneira de João. Vou tentar. É em Dó. É Ré Minó, né? É só isso, meu baião. E não tem mais nada, não. O meu coração pediu assim, só. Bimbom, 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 bimbom. Bimbom, 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 bimbom. É só isso, meu baião. E não tem mais nada, não. O meu coração pediu assim, só. Bimbom, 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 bimbom. Bimbom, 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 bimbom